Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui diretamente da Praça da 5 de Maio Onde eu venho aqui, por meio deste vídeo, mostrar O projeto que nós estamos buscando, que é aquele local lá que eu estou indo agora É a parte dos fundos, onde não existe poste de iluminação Pra vocês verem aqui, é o último poste da praça Essa área todinha aqui, não há iluminação Mas eu não vim falar agora de iluminação, vim falar do projeto, tá vendo? Desse banquinho aqui para trás É a ideia de construir, olha só isso aqui, peraí rapidinho Deixa eu mostrar todo o espaço É de construirmos uma creche Para 80 crianças, por entender que a necessidade Não tem necessidade de botar uma creche de 200 pessoas aqui Nem na Praça da Prainha tem, então aqui também não há essa necessidade Aqui é o trailer do amigo Rafael, que está abrindo o trailer Graças a Deus, já está movimentando muito a praça Parabéns Rafael E aqui esse espaço todinho, tá vendo? Esse espaço todinho aqui É para a construção da creche Eu peço a vocês que me entendam, né? A importância de revitalizar esta praça, tá vendo? A praça não vai acabar, ela vai continuar Lá na frente, ao lado do quiosque do Márcio Miguinha Vai entrar a Academia da Terceira Idade Então ficaremos com espaço para a Terceira Idade E aqui na frente, ó Aqui nos fundos Esse espaço todinho, bem amplo Seria a creche da 5 de Maio Que já foi orçada por container Que muita gente reprovou Por 300 mil Mais de alvinaria Se for assim aprovado O custo aumenta para 500 mil Nada que os cofres públicos não consigam resolver Então, gente Essa aqui é a praça da 5 de Maio Tá bom? Estamos aí na torcida Pelos representantes políticos E espero que a gente consiga Definitivamente O primeiro serviço público Em toda a nossa história Um abraço aí para vocês Esse é o bairro Engenho do Porto Lá no fundo da Igreja Católica Nossa Senhora da Glória Vamos junto, pessoal Um abraço a todos Um ótimo dia